Ei, 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 uou, 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 dança, yeh, caramba, yeh, entre nessa festa. Abra suas asas Solte suas pés Caia na ganda Entre nessa festa Me leve com você Seu ser o mais bom Eu quero ver seu corpo Lindo leque sul Às vezes, às vezes, sente Sofre, cansa Sem credança Na nossa festa Vale tudo Vale ser alguém como eu Como você Caia na ganda Entre nessa festa Caia na ganda Entre nessa festa Abra suas asas Solte suas pés Solte suas pés Caia na ganda Entre nessa festa Me leve com você Seu ser o mais bom Eu quero ver seu corpo Lindo leque sul A gente, às vezes, sente Sofre, cansa Sem credança Na nossa festa Vale tudo Vale ser alguém como eu Como você Como você Dança, vem Dança e parar Dança, vem Sem saber dançar Eu disse Dança, vem Dança, vem Dança e parar Abra suas asas Solte suas pés Caia na ganda Entre nessa festa Me leve com você Seu ser o mais bom Eu quero ver seu corpo Lindo leque sul A gente, às vezes, sente Sofre, cansa Sem credança Na nossa festa Vale tudo Vale ser alguém como eu Como você Eu quero ver seu corpo 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 Eu quero ver seu corpo